Terça-feira, 27 de janeiro de 2015. Seja muito bem-vindo, está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja os assuntos que preparamos para esta edição. Com o anel viário praticamente pronto, vamos mostrar se esse caminho é realmente mais rápido para o trânsito de veículos do que o tradicional atravessando a Avenida Brasil. Teste do coraçãozinho reduz o risco de mortes de recém-nascidos. O UPF oferece mais de mil vagas para o ProUni. Escolas particulares também entram na onda das colônias de férias. E ainda, vamos bater um papo com dois atletas multicampeões, a karateka Manuela Espesato e o corredor Maicon Mancuso. Então continue conosco, aqui você encontra mais conteúdo. Desde 2010 foi implantado em Passo Fundo um projeto para desafogar o trânsito das principais ruas e avenidas do município. É o anel viário, que está praticamente concluído. Nossa equipe fez o percurso por esse caminho e também pela rota tradicional, a Avenida Brasil. Veja agora como foi esse trajeto e a diferença de tempo nesses dois percursos. Agora é uma e meia da tarde, nós vamos fazer a nossa primeira ida até o Boqueirão Legal, a Praça do Boqueirão Legal, para nós calcularmos o tempo que nós levamos pela Avenida Brasil. A gente sabe que agora é um horário de pico considerado de muito movimento. Vamos ver quanto tempo nós vamos levar. No primeiro trecho do nosso caminho, depois da ponte do rio Passo Fundo, poucos carros. Ainda não estávamos no centro da cidade, mas só foi continuar andando que o movimento começou. Carros dividindo espaço com ônibus, motos, pedestres, atravessando fora da faixa de segurança, fazendo com que os motoristas reduzissem a velocidade. Apesar do horário, o número de veículos era bem menor do que o esperado para uma quinta-feira. Nós estamos aqui na Avenida Brasil, bem próximo à antiga prefeitura, ao teatro municipal. Nós tivemos a sorte de pegar grande parte das sinaleiras, mais de cinco, seis até agora, todas abertas, agora sinal fechado, pouco movimento, também época de férias e também muitas pessoas sem aulas ainda. E foi assim até o fim do percurso. Agora é uma hora e quarenta e dois minutos, quase quinze minutos levamos da ponte do rio Passo Fundo até aqui, a praça do Boqueirão Legal, aqui em Passo Fundo. Nós vamos agora ver quanto nós vamos levar de tempo por uma das vias do Anel Viário para fazer esse mesmo percurso, fugindo do centro. Por uma das alternativas do Anel Viário, dobramos logo depois da ponte do rio Passo Fundo, na rua Aldencio Franciose, e seguimos até Uruguai, indo em direção ao bairro Boqueirão. Por ser uma opção cada vez mais procurada, no hospital da cidade, o trânsito já começou a ter movimento, se intensificando próximo ao hospital São Vicente de Paulo. Por ser uma área médica e de acesso a outros pontos da cidade, o congestionamento se justifica, mas por pouco tempo. Mais adiante, o trajeto ficou leve, com poucos veículos. A preferência na rua para quem vai em direção ao Boqueirão ajuda para que o trânsito flua. Na rua Mascarenhas, dobramos à esquerda e voltamos à Avenida Brasil, retomando nosso curso, chegando ao fim do caminho na Praça do Boqueirão Legal. Bom, nós estamos chegando aqui na Praça do Boqueirão Legal, fizemos o trajeto em 11 minutos, ou seja, um minutinho a menos do que havia pela Avenida Brasil, o que comprova que realmente vir pelo Anel Viário acaba sendo melhor, não pega tanto trânsito, apesar de que nesse horário da 1h30 nós pegamos muito trânsito. Talvez justamente que muitas pessoas estão optando por essa outra rota, que seria muito mais rápida. Diferentemente da Avenida Brasil, as sinaleiras têm uma sincronização, até por isso, talvez se ande um pouquinho mais rápido. Bom, são várias alternativas, fica a escolha também no destino de cada pessoa. A tendência desse plano todo é trabalhar com preservação do centro em relação ao número de carros. O centro sempre é uma área esgotada, então qual é a ideia? Se o meu objetivo não é ir ao centro, eu não preciso passar pelo centro, então eu posso usar uma rota que circunde a área central para chegar de um ponto ao outro da cidade, de um bairro ao outro, sem passar necessariamente pela Avenida Brasil, centro, aquele tumulto todo de ônibus e veículos e pedestres que nós temos ali. Sou nativo da cidade, conheço e descubro, sempre é possível achar rotas em que você chegue ou em menos tempo, ou consumindo menos combustível, ou se estressando menos, porque não vai pegar um congestionamento. O município de Passo Fundo tem ao todo cinco módulos do anel viário. São trajetos alternativos para desafogar o trânsito. Você consegue outras informações no telefone 3316-7224. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, por ano, mais de 100 milhões de recém-nascidos no mundo nascem com problemas no coração. E uma alternativa para diagnosticar é o teste do coraçãozinho. No Brasil, cerca de 21 mil crianças nascem todos os anos com cardiopatia congênita. Isto significa que a cada 100 bebês, um nasce com algum tipo de má formação estrutural do coração. O que leva a doença a ser a terceira causa de mortalidade infantil no período neonatal. O teste do coraçãozinho deve ser feito até 48 horas após o nascimento. E é simples. Ele mede a concentração de oxigênio no sangue e detecta problemas no coração antes mesmo de aparecerem os sintomas. O teste do coraçãozinho é um exame muito simples de fazer. Ele necessita apenas do paciente em um oxímetro de pulso portátil que é colocado em um dos dedos do membro superior direito para ver a saturação de oxigênio que é indicado no próprio aparelho instantaneamente. O teste não tem custo e apesar de auxiliar no diagnóstico de doenças mais leves, o importante é que seja feito, entre 18 e 24 semanas de gestação, um ecocardiograma gestacional. O ecocardiograma fetal te dá todas as informações da parte muscular, das válvulas, do coração como um todo, medindo também a atividade elétrica do coração. Isso é tão importante porque tu podes planejar, caso ocorra doenças cardíacas, para tomar atitudes logo depois do nascimento e não esperar o neném nascer, para depois saber aquilo que deva ser feito. Nós estamos mostrando no canal de notícias depoimentos de pessoas que construíram a sua história acadêmica e profissional aqui na UPF. Conheça agora mais uma personalidade. Iniciei na Faculdade de Agronomia da Universidade de Passo Fundo em 68, já nesse campus. Passei a visionar na Faculdade de Agronomia em 72, ficando até 75. Tive um período fora, retornei em 95 como consultor da Vice-Reitoria de Extensão. Ajudei a montar o curso de comunicação. Em 1996, eu passei a ser professor de teoria nos cursos de rádio, jornalismo e publicidade. Também participo nos cursos de história e em alguns cursos na área de metodologia e orientação de alunos. Em 2012, eu vim para a agronomia como professor de extensão rural, dando aula aqui no curso de agronomia como no curso de veterinária. Tenho atuado também nas áreas de economia e tenho atuado também no apoio a cursos de pós-graduação de odontologia. Para mim, a UPF passa a ser um sobrenome, um referencial. Eu estou aqui há mais de 20 anos consecutivos, 25 anos na verdade. E a UAP passa a ser um referencial onde eu fiz uma opção de carreira. Eu queria ser parte de um processo pedagógico educativo e a UPF me fez esse nome. É um local que eu posso usar como referência para valorizar a minha carreira. E se você é ex-aluno e ficou interessado em participar da Associação de Ex-Alunos da Universidade de Passo Fundo, entre no site upf.br barra sempre upf. E lá, acesse o formulário para preencher o cadastro. E a UPF está oferecendo 1.143 bolsas para o ProUni, o Programa Universidade para Todos do Governo Federal. São 347 bolsas integrais de 100% e 796 bolsas parciais de 50%. Mais informações você consegue no 3316-7000. Essas bolsas são para o primeiro semestre de 2015. Veja depois do intervalo. Vamos receber no estúdio dois dos atletas patrocinados pela UPF. A karateka Manuela Spessato e o corredor Maicon Mancuso. E ainda, colônia de férias e alternativa para ocupar o tempo da criançada nesse período de férias escolares. Uma atividade que envolve escolas do município, mas também algumas particulares. Os detalhes no próximo bloco. Legenda Adriana Zanotto